Estamos atrás de um diálogo e não estamos tendo. E foi feito para o lugar da população, e ele está se preocupando de ouvir. Mas a classe está sendo silenciada, porque o representante da cidade se recusa a dialogar. A gente tem a lei, a lei federal, que trouxe para a gente o adicional, mas não só isso. Ele garantiu o caixa, ele garantiu o dinheiro, ele matou o dinheiro, e o presidente contou. E o prefeito não quer nos dizer o que ele está fazendo. A gente quer ouvir o que ele tem a dizer e a gente também quer falar. Infelizmente, aqui nessa luta com a gente, é um momento de viver, é viver um lugar pedido. E financeiramente, já foi planejado. Pessoal, eu disse que eu tenho o dinheiro, o dinheiro vem da União, o dinheiro vem da União. Se a demonstração não for capaz de me pagar, demonstra que não é capaz de pagar, e o presidente vai pagar. Então, eu vi a questão do caminho, a gente está caçada, a gente está caçando os representantes da população. E se recusa a nos ouvir, se recusa a nos ouvir, se for qualquer particular, tudo bem, se recusa a nos ouvir. Mas, ao fim da pública, o que você vê, por causa da população, a gente está se recusa a nos ouvir, não nos recebe. Por que essa caçada, o que é representante da cidade, é um povo do medo, não nos ouça? A gente quer ouvir a nos ouvir, a gente quer ouvir o que você tem a dizer, a gente quer falar também. Muito feliz, 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 muito feliz. E se recusou a nos ouvir, então, a casa do povo, a cama do cereador, que representa o povo, se recusa a construir o povo. A gente pede que seja ouvindo, que a gente seja ouvindo, e que a sala é necessária, valorização do professor.